Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que é o ultimo? Não Um flecha Oh my god Mega Explosion Explosion Joga Mais livre Proteção Plame diante Plame diante Né Também pode ser útil para pegar Começou do nether Pode ser útil para uma coisa Mais Bora lá Vamos ver o que vai Um de fio Ah tá Boa Mais que uma só Ok nice Não Nossa não deu nem tempo Caralho 7 dele E ai vei esse cara ta muito lag Um pra mim ta normal vei Agora que deu uma lagadinha Agora que deu uma lagadinha Deixa eu ver uma coisa que fica muito Trocas Rápido velho Assim que vai dar uma Uma Girada no lag Agora veio mais um de pro mais Não Ah vei Será que da Cara se não vem da pra pegar vai O Oh Droga Isso que é azar Isso que é azar Isso é louco Já contei muito carinho Peguei isso aqui E ai Um 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 Outro bob Que Droga Deu de fio Opa Calma ai Já que eu misturo com sorte Tem que fazer a sorte né vei Já que eu misturo com sorte Tem que fazer a sorte né vei Beleza 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 Pô Jogo Já tem um pouco enderpeel ainda Você quer que eu Faça isso ai Sacanagem Nossa Joguinho Joguinho básico né Embarra aqui o básico Olha Não sei como é que ta de loot blocking Mas aqui pra mim Também ta falta onde Alguém tem um nível Alguém tem um nível Ou não E aqui Pode ser útil Hummm Um 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 Aleluia Cadê Ué Cadê Mentira Você pegou tudo vei Ah Véi Sério dá um desconto ai Sério Eu não to tendo nenhuma sorte Dá os jima ai Vai Só os jima vai Pode ficar com o resto Por favor Dá os jima ai vai Por favor Valeu Isso se chama estratégia Claro que isso não é da roupa, né? Ou é? Não Ah tá, ok É luxo, entendi Espera que coisa Dessas aqui Ah, entendo Não 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 100% mais sim Caramba quanto ouro que veio ali Ah Vamos ver Eu vou quebrar esse bloco bem longe tem que ver Que negócio é uncarpida dessas outras Vamos ver e toma Oh my God Nice Isso aqui também é muito útil Isso aqui vai ainda Opa, esse aqui que bem mano vamos pegar tudo nossa calma ai ah o ruim que eu to saindo aqui pera, não tem uma luz do bloco cadê ah foi que eu quebrei pera ai, deixa eu ver se esse aqui é menos então não é menos o resto é esse aqui é mais pode ser que é boa sorte chama, opa nossa aqui calma cadê ta comigo nossa que foda só preciso xp pessoal, chama proteção, beleza caramba caramba, eu tava com medo ainda de abrir na prensa vocês viram galera caraca pera ai, cadê vamos ver isso aqui, pera ai vamo ver isso aqui nice, e a sorte sorriu pra mim finalmente agora eu preciso fazer uma pequena coisinha O que está fazendo? Não. Não é isto. Olha, tem um diamante aqui. Mais lima. E por sorte tem uma picareta. Não tem onde eu estou. Ah, velha. Não veio nenhum. Nenhum daquele negócio. Que bad. Assim. Seria demais você pedir para você me dar uma lookblock? Não. 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 é isso que eu preciso. não é isso que eu preciso. mas. pega. Vamos ver esses dois potinhos aqui Caramba, agora tenho duas Caramba, eu peguei um negócio aqui Muito GG, na moral Vou pegar aqui Vou fazer isso aqui Vou pegar agora uma madeirita Vou pegar um pau Doze Nice, vou pegar isso aqui Vou botar aqui Opa Mais Agora só preciso Got it Got it Ah, mas põe o GG2 Que droga um grafite Especialmente E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Oh, mãe. Deixa eu ver. Ah, mãe. Deixa eu ver. Agora eu já posso começar... Ah. Tchau. a vida cheia do infarto cara, eu só precisava de uma coisa mas não vem fazer o que? não veio não veio nele aqui do bloco ó, pega aqui pra você, ó aqui, ó, atrás cadê? ahm põe o solo aqui do bloco de sorte você tem bastante, tá ligado? oxi tá bom, né? coitado do gato, mano né, eu queria um luck villager também, mas não tem tá cuidado com a sua coisa não virar contra você, velho deixa eu ver se aqui fora, agora eu vou virar a coisa de inventário deixa eu ver se eu fizer um negocinho que eu peguei, tá? ai, GG ok, perdi peraí, agora me passou uma coisa pela cabeça, calma aí se não ataca a aranha não, né? vamos ver se ele aqui não ataca calma a aranha não, eu tenho que ficar, meu Deus, o que tá passando? não, não é assim, caramba, como é que faz? não, não é assim, caramba vai dar mas, isso aí mesmo, é isso aí pra ver o que eu dachte ver vai lá é isso aí mesmo isso aí Opa! 5 Mais alguma coisa aqui Opa, eu vi aqui Sabia Tá melhor, pera aí Ele pode ser o último Nossa, maravilha Que spam Maravilha Que spam Bora Ai cachorrinho Cadê tu? Vamos ver Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Aí dropou, finalmente Omnifix me aguarde Cadê? Primeiro um desse Depois um desse E um desse Agora vamos ver se consigo chamar Eu duvido Mas, o que custa tentar, né? E, pô É, como pensei Não sei porque não vai, mas não chama essa porcaria Tá, vamos aqui do lado Barra É Tem que tirar um negócio Ou será que é? Não Não é por causa disso É sim Cadê? Olha lá ele caindo Ó a galera Finalmente consegui chamar e mostrar pra vocês aqui em vídeo, mano Finalmente Era por causa que tem que tirar o peitoral Que bom Vamos pegar ele aqui Pegamos Nice Vamos ver como é que tá o negócio Já tá no máximo, perfeito Agora a gente vai pegar aqui ó E vai recalibrar Pra recalibrar a gente vai ficar aqui E depois aqui E agora vai dar esse pequeno comando Barra scoreboard Objetivos Set play Não, é players Players Set Aqui É É É Aqui 5.900 Ó Ó Se ele que da hora Ó Pronto, consegui aqui já meu avô, ele que fica recalibrado Agora a gente, a única coisa que eu vou fazer é trocar de cor dele aqui E vou pôr um vermelho E vou pôr um vermelho, tá ligado 3 9 4 2 E N Pronto Olha que desligar Ai Nice E demais Agora Vou pegar É, por enquanto eu consigo explicar Vô, como é que tá você aí mano? Ele já conseguiu tudo? Falta alguma coisa? Porque eu tenho muita coisa aqui pra te dar, tá ligado? Se você precisar Ou se nem Tem outros sobrando? Tem Tem outros sobrando sim A questão é, cadê você mano? Calma aí Olha o Lulinho ali dentro da coisa mano Por que você tá tacando coisa em mim? Tô cego Cara, o girafo que eu não tinha te visto Cadê? Vem aqui Tá invisível Caraca, pera aí É Ouro, né? Isso serve? Cê tava sem armadura pra mim Cê ainda tá abrindo o Lucky Block, velho? Ou cê Já acabou Acabei Tá, beleza Vou te ajudar aqui Pera aí Bom, primeiramente vamos pegar aqui um Vamos ver Não Não Ah, pode ser né? Deixa eu ver se Não, não é esse aqui não Também não é isso aqui B Ah, não tá no máximo Esse aqui vai no máximo Super Power XP Aqui Número inválido Número inválido Número inválido Agora põe Aqui, 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 aqui Esqueci de põe no máximo no mini tricks Porque quando você recalibra ele volta pro normal, tá ligado? E põe no máximo de novo Ai, acho que agora já tá quase no máximo, né? Ah, ele tá no máximo Beleza, bora trocar aqui Cadê? Opa, volta Esse aqui eu quero você Aqui Nice Agora Troca pra um Não Agora pegar aqui agora um Enormofauro Droga, já perdi minha armadura Acabei esquecendo Não Não, não faz mal Agora tô com o mini tricks Bato Sai Sete De... Eita Calma aí Ei Não bate em mim não, pô Tô Tão 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 eu já estou naquela forma, que da hora galera os verdinhos eu peguei quase tudo já só falta os, mais uma travadinha, os verdinhos eu já peguei, só falta os sai daqui eco eco vinte e três, nice já tem quatro tudo, ou falta alguma coisa? agora eu vou dar o outro corte no scoreboard, players, sete, internet gamer, timer zero, perfeito posso chamar de um mini trix aí, e bora, bora pra luta ah, minha armadura fica aqui, eu não sei se eu consigo dar de volta, não consigo, que não consigo chamar, ou conseguiu, ou você não tem um negócio? ah ah olha aqui, aqui interessante que você tá na mão velho ah tem que tirar o, tem que tirar o peitoral, tira o peitoral ae ah vem ele zoom pou e agora é só recalibrar ele cadê? deixa eu ver se eu tenho o quadril aqui ah, tem ai bate em mim não, porra dá dá bastante põe esse código agora só que até aí põe o seu nick né quero ficar olhando seu braço também é muito da hora essa animação que da hora mano opi pronto gg, agora só põe ele no máximo e escolhe teu alien né e eu vou escolher o meu deixa eu ver aqui joga fora, joga fora com isso aqui já vou ajeitar aqui minha inventária né mas eu acredito que hoje eu perdo velho não tive muita sorte na Lucky Block que é no ultimo episódio o que tá fazendo? pode deixar vermelho, o meu já tá vermelho não quer fazer sei lá, a B no contra a albida ou alguma coisa do tipo? ok ok tá vai logo, escolhe teu alien, bora batalha já escolhi, escolhi, beleza ok eu vou de rot nice só vai de enormossauro interessante espera aí espera aí um pouquinho espera um pouco barra quero põe a nossa vida no máximo aqui efec anikadami gamer ahm não roubar no caso roubar minecraft regeneration efec me deixam tem qual foi qual foi meu não haha efec 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 Não, ainda não. Tá regenerando. Isso pra regenerar todos os corações. Sabe, pra carinho. E demora pra caramba. Deixa eu põe assim pra ver mais rápido. Ah, é porque eu tava com fome. Nice. Quase lá, cheirinho. Não. Quase. E, by effect. Arroba. Clear. Pronto. Agora, come aqui. E bora. Toma. Oh, não vale isso. Ah, velho. Que bosta. Não vale isso. Mas ok. Como não vale. Cara, é um Lucky. Um Lucky não pode. Eu também tinha uma aqui, mas eu não usei. Não é um Lucky. O que é então? Eu não. Bata. Bata. N7D. É um veneno que nem dá dano. What? Tá, tá, tá. Dane-se. Mas galera, foi isso que eu queria mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder o vídeo. E é isso aí, valeu galera.